Foi o Hinaldo, lá no sul da Bahia, que me mandou esse caos aqui Ele falou que ele gostava muito de caçar cutia e lá tem um dendê Dizendo que fazia cara de uma ceba boa Eu tenho muita amiga aí pro lado do Pernambuco, ali em Piauí Tem umas regiões aí que tem um dendê e que as facelas em que cutia fica moendo Dizendo que estava na panha do cacau E eu estava num ranchzinho, numa casinha na tapera Mais dois companheiros, ele era uma pessoa mais nova, os dois companheiros já mais de idade e tal E ele dizia que estava com uma ceba de dendê, que ele pendurava os cocos, o caixa e ele queria cair E de baixo estava bonito, chega estava limpo Aí eles chegaram um dia um pouco mais cedo do serviço da panha do cacau Aí ele virou pro companheiro, falou assim Moço, se eu for passar a mão na minha espinada aqui, eu vou lhe pegar a cutia pra nós, põe água pra ferver E eu, vai moço, você está ficando doido? Entrou a quaresma, moço, aí eu mexer com carçada de quaresma E lá, deixa tu ser besta, você não tem nada disso não Não, rapaz, desde a época do meu avô, eu escuto falar que não é bom você caçar na época de quaresma Disse o senhor mais velho Bora pescar, você tem um rio, bora pegar um peixinho pra gente comer que é melhor Não, minha ceba está boa, você acha que eu vou perder tempo em pescaria e largar minha ceba pra trás? Trabalhão que eu tive, bola, pá, sua mão na espingardinha dele, no emborná-lo Pegou a lanterninha aí, ó, facãozinho, estava se mandando Nisso, o outro estava vindo também, o outro companheiro mais velho Perguntou ele, vai moço, onde é que você está indo? Não, eu estou indo ali atrasando a cutia pra nós Vai rapaz, é quaresma? Você é doido caçar na quaresma, moço? É quando quaresma, as patacoadas ficam soltas no mato, mano Não é bom não Não, mas eu vou Bom, quis ir, foi Chegou lá, o trepininho dele já estava pronto Aquele chefe já estava bonito, ele sentou lá, que não demora muito não Aí diz ele que passou o tempo, passou o tempo Nada de cutia encostar na ceba Aqui foi o sol entrando, começa a turvar Depois que o sol entra, quem vai pra espera sabe muito bem que não escurece rápido Fica aquele tempo ali, começando a escurecer Aí diz ele que, falou assim, é Eu vou ficar mais um tempinho aqui, porque Vai que não é só cutia que está comendo aqui, tem paca também Porque era pra ter vindo aí Aí diz ele que quando a noitinha chegou Ele escutou um trupelzinho na cacunda dele ali Ele passa a mão na espingardinha dele Engatilhou a lanterna de baixo, ela ia pra parada Aqui vem dando a volta assim, quem é que sabe da caçada aí Tanto a cutia quanto a paca é traiteira Tem hora que não chega de uma vez não Fica dando volta Tem hora que bate o cotovelo no chão, faz uns barulhos A cutia mesmo, arrepia a bunda Fica com o treino mais bonito, quando ela está desconfiada Aí diz ele que fez aquele barulhinho ali Foi treando, chegando, chegando na ceba Diz ele que quando estava de baixo, no ponto Ele falou, agora não é não Ele bateu a lanterna, quando ele bateu a lanterna Ela sobrou Diz ele que era uma cutia com duas cabeças Aí diz que ela levantou e bateu o oineiro Falou, meu Deus do céu Nunca vi um trem desse na vida Bem que os companheiros falaram Que caçar na época da quaresma ia dar problema E ele que mais que depressa Desengatilhou a espingarda Me sacutia Deu um pinotezinho, deu um grito E saiu aí que ela rupiou E o medo, meus amigos Faz o cara ver coisa Ouvir coisa Que às vezes nem existe Diz ele que começou a escutar umas coisas muito esquisitas E ele passou a mão no embornaldo, no facão Do que ele tinha levado Desceu e se mandou Era mais ou menos uns 500 metros Lá do barraco que ele ficava Essa matinha que tinha esses dendês Diz ele que saiu correndo E só parou no barraco Bateu na porta Já entrou lá pra dentro Sem fulgur E o pessoal que estava lá Os dois companheiros mais velhos Perguntou ele Uai, cadê a cutia? E ele falou assim Cutia? Bem que vocês me avisaram E eu feito um temor Fui cansar na quaresma Contou o rapaz E apareceu uma cutia de duas cabeças Aí um mais velho falou assim Olha, eu não quis falar Temar com você Mas nessa época de quaresma O pai do mato Os bichos, as patubias Às vezes tomam forma de bicho E aparecem diversas formas Pra ensinar lição Pro caçador Nessa época do quaresma Não é bom nem comer carne vermelha O certo é comer carne de peixe Era a tradição Daqueles dois, senhor Quando ele me contou isso Eu fiquei pensando Gente, esses dias Eu fiz uma reação no vídeo De um biser de duas cabeças Bom, se tem biser de duas cabeças Tem jeito de duas cabeças Vai que tem cutia também de duas cabeças Antigamente a gente Quase ninguém filmava Os bichos quando ele não mata Hoje com essa filmação Realmente pode ser que tem Pena que ele não filmou Fica só mais uma história De um caçador Que ninguém sabe Se é verdade ou não Eu sei que nessa época Realmente É bom deixar os bichos quieta No mato Dar uma descansada E não mexer com caçada Se você quiser Tratar do bichinho Vamos Agora matar Eu não conselho a ninguém não Eu não coloco a ninguém não